Vídeo novo no ar e no vídeo de hoje eu vim trazer vocês pra se arrumar junto comigo pra ir pra faculdade e volta às aulas, volta tudo, volta a rotina, volta a me enlouquecer. Vou mostrar pra vocês a minha preparação de pele mesmo e assim, é super básico, super rápido. Eu faço isso normalmente assim, em 10, 15 minutos no máximo, porque é muito rápido. Vou começar com o protetor solar. Eu sei que muitas de vocês têm dúvidas na hora de passar protetor solar pra o dia-a-dia. O que eu gosto bastante é esse aqui, só que minha pele é oleosa. Eu já gravei vídeo aqui pra vocês de produtos pra pele oleosa, vou deixar aqui nos créditos. Eu gosto bastante de passar esse aqui porque o que eu sinto? Que quando eu aplico um protetor solar normal, fica pegajoso na minha pele, que é oleosa. De repente, se a sua pele não for oleosa, funciona de você passar um protetor comum. Mas de qualquer jeito, eu acho que vale a pena você ir no dermatologista pra saber qual protetor solar é melhor passar antes da maquiagem. E também eu acho que dá pra você encontrar um protetor que tem um efeito meio que assim de primer, sabe? Uma textura de primer pra não atrapalhar na maquiagem. De qualquer forma, eu vou usar esse aqui que é o Antelius Erlicium da La Roche-Posay. É o que eu uso todos os dias e eu adoro. Muita gente aqui me fala, ai, mas só a base é muito escura do que seu tom de pele e tal. Gente, é porque eu passo protetor solar todos os dias. Essa aqui é tipo minha rotina de maquiagem real todos os dias. Então é óbvio que o meu rosto vai ser mais claro, porque eu não passo protetor aqui no colo. Tudo bem que eu sou branca de qualquer jeito. Mas a minha pele sempre vai ser um pouquinho mais clara, porque está protegida, né? O segundo produtinho que eu uso é esse aqui, que é o Cleanance Expert. Ele ajuda a matificar o rosto, deixa ele bem sequinho e também evita a criação de espinhas. Ele é da Avene. E aí eu aplico aqui assim, ó. Na zona T. Como se fosse um primer. Mas eu vou aplicar primer também, porque a novidade dessa minha rotina nova, eu vou sair da aula 10 e pouca da noite. Tipo, muito, muito tarde. Então a maquiagem tem que durar muito, muito tarde. Essa é a novidade da minha rotina. Eu posso fazer vídeos de rotina aqui se vocês quiserem. Porque eu estou um pouco preocupada com o fato de eu acordar às 5 da manhã e chegar em casa meia-noite. Nem tô falando, né? Tô quase uma aqui e falo isso aqui. Vou aplicar esse primer aqui da NYX, que é o Angel Vel. É o meu primer favorito do momento. Vamos para a base, gente. Eu fiz resenha dessa base aqui no canal e eu falei assim, ai, não sei. Dei uma nota boa pra ela. Mas não tinha sido a minha base favorita. Mordi a língua. Mordi muito a língua, porque eu só tenho usado essa base aqui. Pra sair, pra ficar em casa, pra gravar vídeo, pra ir pra faculdade, principalmente. Porque ela é muito, 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 muito confortável. Ela dura muito, muito, muito. Não tem nada de cheiro, sabe? Isso que eu gosto muito dela, principalmente pra passar ao longo do dia. Porque tem algumas bases que eu aplico, aí tem um cheirozinho. Aí no início você tá, tipo, ok. Aí chega, sei lá, com 4, 5 horas de aplicação, você já não aguenta mais aquela base no rosto. Essa aqui eu posso ficar o dia inteiro, que ela não me incomoda. Que é a base super matte, pele sequinha por mais tempo. Da quem disse Berenice. Eu fiz resenha aqui no canal, eu vou deixar aqui nos créditos. Eu gosto de aplicar ela assim, ó. No rosto. Ela é muito líquida, tá vendo? Que ela escorre. E aí se eu aplico no pincel, ela vai toda pro pincel. Então eu gosto de aplicar aqui e depois ir espalhando. Próximo produto é a minha palheta de sobrancelhas da quem disse Berenice. Que eu não abandonei, só Deus sabe quando eu vou abandonar. E ela já tá até, ó, quebrada. Eu vou pegar o corretivo da Natura, que, assim, é meu favorito do momento pra todos os lugares. Principalmente pro dia a dia, porque dura bastante. E aí, ó, tá vendo que eu só encostei aqui um pouquinho? Eu vou encostar o pincel aqui e vou encostar aqui pra poder fazer uma pálpebra mais iluminada. Porque eu acho que isso dá uma vida. E também qualquer coisa que eu aplique aqui vai durar mais, porque eu tô aplicando um produto cremoso por cima. Pro dia a dia eu gosto bastante de usar essa aqui, que é a Matte Matte Trimony, da Debalme. E aí eu gosto de usar muito essa aqui, ó, que eu já falei pra vocês várias vezes. Mas eu vou aplicar essa na pálpebra toda, pra deixar a pálpebra, assim, bem iluminada. Eu vou usar o blush que eu vou usar. E... que eu vou usar. Eu vou usar o blush. Eu já dei essa dica aqui pra vocês em outros vídeos. Eu vou pegar esse blushzinho aqui da Revlon, que eu vou usar no rosto. E eu vou fazer um leve esfumadinho. É prático, é fácil, é rápido. E daqui a pouco a gente dá uma empadinha nesse esfumado. Vou pegar agora o iluminador da MAC. E vou dar só um negocinho, assim, super pouquinho na pálpebra. Só pra dar um brilhinho no cantinho interno. E aqui no meiozinho. Dou só uma iluminadinha. E aí, que eu acho que fica com um efeito mais natural. Mas, eu não sou uma pessoa que usa uma maquiagem muito natural. Eu gosto de deixar isso aqui, ó, abaixo dos olhos, um pouquinho marcado. Então eu vou pegar um pincel, assim, bem fininho. Vou pegar um pouquinho do blush e um pouquinho de sombra preta. Eu misturo os dois no mesmo pincel. Depois eu venho fazendo isso. Aí, ó, também dá pra você pegar um pouquinho e aplicar aqui bem rente aos cílios. Pra dar um voluminho nos cílios de cima. Agora eu vou aplicar essa máscara de cílios aqui, da Maybelline. Só tenho usado ela tanto pra maquiagem durante o dia, tanto pra maquiagem pra sair. Ela dura bastante, não me incomoda, não me dá alergia. E agora, por último, vou aplicar... Por último não, Milena. Falta muito espaço ainda. Vou aplicar o meu corretivo da Natura. Gente, que corretivo é esse? Pelo amor de Deus, Natura. Me manda uma caixa desse corretivo. Porque, sério, sei lá. Eu acho que é o melhor corretivo da vida. Da minha vida. E aí, agora eu venho com o dedo mesmo. Gosto de aplicar ele com o dedo. Porque ele é um corretivo um pouquinho mais concentradinho. E aí eu venho dando batidinhas assim e espalhando. Vou aproveitar pra dar uma limpadinha aqui e deixar ainda mais natural essa finalização da maquiagem. Vou passar mais um pouquinho de corretivo aqui, ó. Porque aqui eu tenho uma olheira que ela me irrita um pouquinho. Agora eu vim com o pó compacto da NYX, que é o HD Finish Powder. E aí eu venho com o corretivo, depois eu venho com ele por cima pra selar. E isso faz o corretivo durar horas. Tipo, pra sempre. Vou pegar o blush que eu passei na pálpebra. E vou fazer no sentido aqui de blush, meio que contorno. Só ele mesmo. E esse blush da Revlon é o 006. Ele tem um brilho. Que olha só. Já fica super bonito. Se você não quiser passar iluminador, não precisa. E por último, eu vou pegar o iluminador que eu apliquei na pálpebra. E aplicar só um pouquinho aqui. Só pra dar mais cara ainda de suave, ó. De suave, de saudável. Tô errando todas as palavras hoje. Não estou afim de passar batom. Então eu vou pegar esse aqui, que é da NYX. Que é o Intense Butter Gloss. Só que eu não gosto de passar ele todo. Porque ele fica muito melequendo. Vou dar umas batidinhas com ele na boca. E aí depois eu espalho com o dedo. E aí, ó. Só dá uma coradinha na boca. Ela não fica completamente sem cor. E como ele tem esse efeito assim, mais pegajosinho. Ele dura bastante na boca. Pro look, eu não sei o que eu vou escolher ainda direito. Porque o dia hoje tá bem feio aqui no Rio. Mas não tá tão frio assim. Tá chovendo. O tempo tá fechado. Mas tá meio aquela indecisão, sabe? Ou tem hora que tá calor. Tem hora que tá frio. Então eu tô pensando em colocar uma calça. Porque eu sou super friorenta. E tô pensando em colocar uma blusinha com alguma coisa por cima. Ou uma jaqueta, um casaco. Alguma coisa que eu possa tirar se eu tiver com calor. E colocar se eu tiver com frio. E esse é o resultado do meu Arrume-se Comigo. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aí. Se arrumando. Na minha volta às aulas. Volta à rotina. Me conta aqui embaixo alguma coisa que você usa todos os dias. Pra se arrumar. Pra voltar à rotina. Não esquece de se inscrever aqui no canal. De deixar o seu like pra mim. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.